Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no Faça Você Mesma de hoje eu trouxe o passo a passo desses palitos natalinos decorados, eles são super legais, super divertidos, é uma sugestão para você fazer para dar para a criançada brincar no natal ou você pode espetar em alguma decoração que você tenha feito, até colocar em um vasinho de flor também fica bem legal, pode colocar embaixo da árvore de natal também fica bem legal, dá para colocar em várias decorações e fazer para se divertir. Se você já gostou, já clica no gostei, tá bom? Para eu ficar sabendo e já vai comentando aí embaixo também o que vocês acharam. O molde para fazer essas cabecinhas aqui, o molde da estrelinha, eu já estou disponibilizando gratuitamente para vocês lá na minha rede social, tá bom? Eu vou deixar os contatos completinhos aqui embaixo na descrição do vídeo e também o meu Instagram, que é arroba criatividades da Dê, para vocês me seguirem lá no Instagram também, lá eu também estou sempre colocando as novidades, tá bom? O molde já está em tamanho real, então é só imprimir e fazer vários para vocês se divertirem. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, porque aqui a gente tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, tá bom? Então para não perder, já vai se inscrevendo aí. Beleza, gente? Espero muito que vocês gostem, então vamos começar! Então a gente vai começar montando todos os rostinhos e o detalhe aqui da árvore, tá? Então eu vou bolear só algumas peças, eu vou bolear aqui a estrela, então eu vou pegar o ferro ligado na temperatura média e com a função do vapor desligado, tá bom? Aí eu vou pegar a estrelinha, colocar aqui no ferro e aguardar só alguns segundos para ela dar uma leve estufadinha, ela vai dar uma levantadinha, tá vendo? Levantou um pouquinho, você já pode tirar, porque assim ela vai ficar mais bonita, ela vai ficar mais gordinha, tá? Aqui da cabecinha do boneco de neve eu vou fazer a mesma coisa com os olhinhos. E aqui na cabecinha do Papai Noel eu vou fazer a mesma coisa com a bolinha do gorro, a bolinha do chapéu dele, tá? E com o narizinho dele também. A bolinha eu vou deixar só um pouquinho e o narizinho eu vou deixar mais tempo para ele ficar bem redondinho. Quanto mais tempo você deixa no ferro, mais redondinho ele vai ficar, tá? Prontinho, ó. Aí já ficou bem redondinho. Agora a gente vai começar a colar. Então a estrela você pode reservar e aí eu vou colar tudinho aqui, ó, com a minha cola para EVA mesmo da Permabond. Todos os contatos da Permabond vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Aí eu vou colar aqui o chapéuzinho do meu boneco de neve. Aí eu coloquei o narizinho, os dois olhinhos. Para a boquinha eu cortei, ó, uma tirinha bem fininha no EVA preto com glitter mesmo, tá? Aí eu vou colar aqui embaixo. Prontinho. Aí a cabecinha dele também está finalizada, você também pode reservar. E o Papai Noel também a gente vai colar aqui, ó. Eu vou começar passando a cola instantânea aqui na parte de baixo do gorro. E aí eu vou colocar a rente aqui, ó, a cabecinha, o rostinho, tá? Aí vai ficar desse jeitinho. Agora a gente pode vir e colar a barba dele. Podemos colar também já o detalhe do gorro, do chapéuzinho. Vai ficar bem aqui em cima na emenda, tá? Aí você já pode dar um pinguinho de cola instantânea aqui na pontinha e colar a bolinha. Passa a cola instantânea no meio do bigodinho, vem aqui embaixo e cola. E por último pode colar o narizinho. Ó, eu deixei a pontinha do bigodinho solta, tá vendo? Fica mais bonitinho. Para a decoração do rostinho, eu vou passar um pouquinho de sombra nas bochechinhas e na pontinha do nariz. Com a minha caneta permanente, a ponta um pouquinho mais fina, eu vou desenhar os olhinhos, a boquinha e a bochechinha, tá? Aí já fiz a sobrancelha também. Agora com o número 1 do meu pinta-bolinha, eu vou fazer dois pinguinhos de luz em cada olhinho e um pinguinho de luz em cada bochechinha, tá bom? Agora eu vou reservar aqui os três e a gente vai montar o corpinho. Para o corpinho, você vai cortar uma tira de EVA com 2,5 cm de largura e o comprimento 1,20 m, tá? Como esse EVA que eu tô usando é aquele que tem 60 cm de comprimento, então eu só cortei duas tirinhas e aí eu colei, ó, uma na outra aqui com a cola instantânea, tá vendo, ó? Eu colei uma aqui na outra. Ah, gente, lembrando que se ficar qualquer manchinha branca de cola instantânea, porque às vezes depois que a cola instantânea seca, fica com manchinha branca, né? Aqui no canal eu já fiz vídeo ensinando a tirar essas manchinhas brancas. Se você não viu ainda como faz, eu vou deixar o link aqui em cima, ó. É só você clicar para ir direto assistir o vídeo. Também vou deixar o link aí embaixo na descrição, tá bom? Mas depois que terminar, você vem e tira tudinho, tá bom? Aí, ó, eu cortei, então, duas tiras compridas com 2,5 cm por 60, que o meu EVA é de 60, colei uma na outra. Então, assim, eu tenho uma tira inteirinha com 1,20 m, tá bom? Aí, eu vou usar aqui, ó, um palitinho de churrasco com 25 cm. Aí, eu cortei, gente, a pontinha, só a pontinha mesmo, ó, porque se caso você for fazer para a criança brincar, mesmo que a gente vá colar a peça aqui em cima, o ideal é cortar a pontinha, né? Por via das dúvidas. Então, eu cortei a pontinha, tá? Aí, agora, você vai pegar aqui com a parte do glitter virada para cima, aí você vai dobrar aproximadamente 3 cm, tá? Ó, dobrei aqui, ó, uns 3 cm, mais ou menos. Agora, você vai começar a dobrar em zigue-zague até lá embaixo. Toda vez que você for dobrar, aqui, por exemplo, ó, eu vou voltar e vou dobrar novamente. Toda vez que você for fazer essa dobra aqui, ó, você vai deixar aqui uma pequena sobra lateral. Então, eu vou, ó, dobrei aqui uma vez os 3 cm, vou dobrar aqui a segunda dobra, vou deixar uma sobra aqui lateral. Aí, vou vir e dobrar novamente, tá vendo? Também vou deixar uma sobrinha aqui lateral, tá? Todas as vezes que você for dobrar, ó, vou vir aqui já para a minha segunda dobra, tá vendo aqui, ó, nesse lado? Também vou deixar uma sobra aqui. Aí, eu venho novamente aqui embaixo, ó, vou dobrar novamente. Aí, eu também vou deixar uma sobra aqui. Então, automaticamente, elas vão ficando bem maiores até chegar lá embaixo, tá? Então, vou dobrar todas aqui para vocês verem. Ó, chegou aqui no finalzinho, a última pontinha vai ficar aqui embaixo, tá vendo? Então, só para você saber que ficou certinho, ó, você vai ter 7 dobrinhas de cada lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, depois, você vem do outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dobrinhas. E a última tirinha lá embaixo, tá? Então, desse jeitinho aqui, você já fez certinho. Aí, agora, você vai pegar o palitinho de churrasco e você vai, ó, espetar ele aqui dentro. Aí, vai girando. Aí, você vai espetar até ele sair lá em cima, tá bom? Quando você chegar aqui do outro lado, você vai deixar mais ou menos, ó, 3 dedinhos aqui sobrando, tá? Ó, deixou 3 dedinhos aqui e já tá certinho. Aí, agora, você vai começar a puxar essas ondinhas todas lá pra baixo, pra poder ele ficar todo abertinho, tá? Aí, você vem puxando uma de cada vez. Vou puxar aqui pra vocês verem. Aí, você vai puxar até elas ficarem, ó, próximas uma da outra, assim, ó, mas não encostada, tá vendo? Aí, ela vai ficar com esse formato aqui, tá vendo, ó? Já fica bem legal. Aí, agora, pra ela não sair dessa posição, você vai vir e dar um pinguinho de cola instantânea toda a lateral aqui, ó, no encontro do EVA com o palitinho, tá? Você vai fazer isso aqui em cima, como eu fiz, e aqui embaixo também, tá? Lembrando que, se depois que a cola secar, ela ficar com manchinha branca, você volta tirando todas as manchinhas, tá bom? Ó, você vai colocar a cola instantânea em volta do palitinho e do EVA, porque assim, dessa forma, ele não vai soltar mais, tá? Então, eu fiz aqui, ó, um vermelho, um branco e um verde, do mesmo jeitinho, com as mesmas medidas. Agora, é só a gente passar a cola instantânea aqui. Esse do verde, eu deixei só dois dedinhos, tá? Porque a gente vai colocar só a estrelinha. Então, a gente passa a cola instantânea aqui em cima e coloca a estrelinha. Aí, agora, passa a cola instantânea aqui no branquinho. Também fiz, ó, no EVA branco com glitter. Esse daqui é no EVA verde com glitter, tá? Passei a cola instantânea, venho com a cabeça do meu boneco de neve e colo aqui em cima. Por último, Papai Noel, a gente vai fazer a mesma coisa. Prontinho, gente! Aí, dessa forma, nossos três bonequinhos, nossos três enfeitinhos já estão finalizados. Aí, como eu comentei, vocês podem usar em várias decorações e pra brincar, pra criançada brincar também. Se você gostou, já clica no gostei, tá bom? Pra eu ficar sabendo. E já vai comentando aí embaixo também o que vocês acharam. Eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. E fica à vontade pra compartilhar esse vídeo com as amigas arteiras, nos grupos de artesanato. Eu te agradeço muito! Beleza, gente? Muito obrigada! Um grande beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho